No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre a importância da doação de leite humano, de leite materno. Na próxima sexta-feira, 19 de maio, celebramos o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, data que chama a atenção para os bancos de leite que precisam manter os estoques para auxiliar na alimentação de bebês prematuros internados em UTIs neonatais. Sobre esse assunto, a entrevistada de hoje é a nutricionista Laís Munareto, ela que é coordenadora do Banco de Leite Materno aqui de Pato Branco. Boa noite, Laís. Bem-vinda. Boa noite. Laís, eu começo a entrevista já perguntando sobre as propriedades nutricionais do leite materno, né? Supre todas as necessidades de um recém-nascido? Deve ser o alimento principal desse bebê? Até quando? O leite materno, ele supre todas as necessidades do recém-nascido até o sexto mês de vida. Ele é prioridade. Ele tem quantidade de água ideal, quantidade de vitaminas, de minerais, e também são nutrientes que são facilmente absorvidos pelo trato gastrointestinal do bebê. Quando a gente fala aqui do município de Pato Branco, né? Ele conta com o único banco de leite humano da microrregião. Atualmente, quantos bebês mensalmente, né? São atendidos pelo banco de leite? Ou quantos hospitais vocês conseguem atender aqui na nossa microrregião? Bom, atualmente, nós estamos atendendo em torno de 12 crianças semanalmente, sendo que quando o banco de leite está com um estoque bom, nós conseguimos fornecer, além dos RNs que estão em UTI neonatal, que são a nossa prioridade, né? De baixo peso e prematuros, nós conseguimos atender também os bebês que estão nos outros postos de internação do hospital. Então, a gente chega a atender, às vezes, cerca de 73 crianças mensalmente. Atualmente, com a baixa dos estoques, nós estamos atendendo em torno de 43 crianças, mais ou menos, mensal. Isso que eu queria te perguntar, como é que estão as doações nesse momento, né? Vocês dependem de mãezinhas que estão amamentando, né? Ou então que tiveram bebê recentemente e que desejam ajudar. Então, depende muito da boa vontade da mulher de ajudar o banco de leite. Nesse momento, como é que vocês estão de doadoras? O número é alto, é baixo? Para o pessoal de casa ter uma ideia. Atualmente, nós estamos com o número de doadoras baixo. Estamos passando na casa de cinco doadoras e estamos com algumas mães com os bebês na UTI neonatal e elas agora começaram a produzir um pouco mais de leite e estão conseguindo, além de fornecer para o bebê delas, tirar leite para fazer doação para o banco. Mas, mesmo assim, é uma quantidade pequena, que faz com que nós não tenhamos essa disponibilidade para atender os demais postos, somente UTI mesmo, do Hospital São Lucas e também o posto de coleta do Hospital Policlínica. O que é necessário para se tornar uma doadora? Então, vocês fazem alguns questionamentos, alguns pedidos para essa mulher que está amamentando ou que teve bebê recentemente. Então, para quem está em casa nos acompanhando, tem leite suficiente para amamentar o seu bebê e quer ajudar outras crianças que precisam, como é que faz? O que é preciso? Então, a mulher, ela precisa estar amamentando o seu bebê e ter essa produção excedente de leite. Feito isso, ela pode entrar em contato conosco diretamente no banco de leite, que fica no Centro Médico Silvio Vidal, número 75, sala 203, no segundo andar. Ou entrar em contato pelo telefone, que é tanto fixo como WhatsApp, 3220-3509. Aí nós vamos fazer todo o cadastro, a entrevista, que depois vai ser passado pela doutora para avaliação e aprovação desse cadastro. E ela tem que estar com a saúde em dia, ter feito os exames de sífilis, HIV e HBS-AG. E não fazer uso de cigarro, ou pelo menos não mais que 10 cigarros ao dia, não fazer uso de drogas, de bebida alcoólica e de nenhum medicamento que seja contraindicado para a doação de leite. É interessante a gente falar aqui que as interessadas podem procurar o banco de leite, fazer a sua doação lá no espaço do banco de leite, vocês proporcionam isso para a mulher, ou então vocês passam recolher na casa. Aquela mulher que tem dificuldade de ir até o banco de leite de Pato Branco, a gente sabe que às vezes se locomover, ainda mais com quem tem bebê pequeno, fica difícil sair de casa e tal. Então vocês também entram em contato para buscar na casa, ensinam como faz a coleta de forma correta e buscam na residência. Isso é muito importante. Nós fornecemos todo o material que ela vai precisar para fazer a coleta, a guarda do leite, explicamos tudo direitinho. E geralmente na quarta-feira, no dia anterior, a gente manda uma mensagem pedindo se ela vai estar em casa e se ela tem leite para que a gente faça a busca na quinta-feira. Geralmente nós fazemos a coleta na quinta. Aí ela respondendo positivamente, a gente passa, deixa material novo e pega o leite que ela coletou nessa semana. É uma curiosidade, Laís, quando chega esse leite lá no banco, qual que é o processo? Então esse leite passa por algum tipo de processo para eliminar qualquer tipo de micro-organismo, bactéria, enfim, para que fique realmente um leite saudável para qualquer bebê que vai ingerir? Isso. Algumas mães ainda têm um certo preconceito quanto ao leite humano doado, porque não sabem todo o processo e o rigor que ele passa antes de ser distribuído para essas crianças. Então, quando ele chega para nós no banco, a gente faz toda a avaliação do frasco, ver se o frasco está íntegro, se está limpo, se não tem nenhuma sujidade. Ele tendo cabelo ou algum inseto, por exemplo, já é motivo de descarte. Nós não utilizamos ele. Depois, quando ele passa para a sala de pasteurização, a gente faz o degelo e nós vamos sentir o cheiro desse leite. Se é um cheiro característico, se ele não está com cheiro de peixe, por exemplo, de gordura estragada, que significa que esse leite não está adequado para o consumo. Então, ele também é descartado. A gente testa a acidez. Se ela for maior que 8, também o leite é reprovado. E depois, para finalizar, nós testamos, fizemos o crematócrito, que é para saber qual é a quantidade calórica que esse leite possui. E, depois da pasteurização, o microbiológico, que vai me confirmar se o leite foi adequadamente pasteurizado e se está livre de qualquer contaminante para poder utilizar. Tá certo. Para encerrar a nossa entrevista, você já passou o endereço e o telefone antes, mas vamos reforçar. As mulheres interessadas em saber mais sobre o banco de leite de Pato Branco, como elas devem proceder? Então, podem nos procurar no Centro Médico Silvio Vidal, 175, na sala 203, no segundo andar, ou pelo telefone 3220-3509. Se nós não conseguirmos atender no momento, só nos deixar uma mensagem no WhatsApp que a gente volta a entrar em contato. Vocês funcionam de segunda a sexta-feira? De segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as seis da tarde, e no sábado, das sete até o meio-dia. Tá certo. Ótimo, então. Sobre o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e a importância desse alimento para os recém-nascidos, eu entrevistei a nutricionista Laís Munareto, ela que é coordenadora do Banco de Leite Materno aqui de Pato Branco. Laís, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade e pela tua entrevista. Imagina, obrigada a você pelo convite e por essa oportunidade de expor um pouquinho mais qual é a função do Banco de Leite e como as pessoas podem contribuir para ajudar nessa causa. Obrigada mais uma vez. Obrigada.